Imagem sem som é que nem pastel sem recheio, futebol sem bola, piu-piu sem frajola, Lucão sem comida. Esse é mais um review do Lucão, com filmes pra ver e ouvir. Bem-vindos, amiguitos! Seguinte, todo bom filme precisa de uma boa trilha. E tem uns que estão de parabéns, viu? Recheados de boas canções. São perfeitos pra ver no Now e ouvir aqui, no app do Claro Música. O primeiro é destaque no review, na parede e no coração do Lucão. Pouca gente sabe disso, mas era pro título do filme ser outro e isso ia acabar com a música. Olha as opções que eles tinham. Ghost Smashers Ghost Stoppers? Pois é. Então, a dúvida deixou o compositor Ray Parker Jr. com pouco tempo pra trabalhar. Tanto que o coral que grita o nome do filme foi formado pela namorada dele e umas amigas que estavam por lá na correria. E a inspiração de escrever a música meio que como se fosse um jingle veio do comercial que aparece no filme. E assim, na correria e ali no improviso, o cara fez um hino. Acabou sendo indicado ao Oscar e levou o Grammy. Ghostbusters! Tem mais um que ficou no Quase com a Academia do Cinema, mas foi premiado pela Academia da Música. Essa é do mestre das trilhas pop dos anos 80, o Kenny Loggins. E ele até aparece no comecinho do filme. E ó, dá super pra reconhecer ele. Ali ó, ó, ó. Viu? Mas teve um cara que pegou ranço. E foi o Kevin Bacon. E ó, não adianta pedir. Eu não vou fazer piadinha com o sobrenome do cara. Até porque se eu fizer alguma piadinha com ele, eu tô frito. Sempre que vai num casamento, e isso é real, o Kevin Bacon dá uma grana pro DJ pra ele não tocar a footloose. É que sempre rola climão, o pessoal pedindo pra ele dançar igual ao filme, o que obviamente seria um mico, né? Mas também quem dançava nos momentos difíceis era o dublê. A trilha ainda tem Bonnie Tyler, Sammy Hagar, que foi do Van Halen, Quiet Riot, do Bate Cabelo Metal, Foreigner, os reis das baladinhas, e por aí vai. Então, quer conhecer e lembrar o visual e o som dos anos 80? Footloose. A próxima também marcou Academias e atravessou gerações. Ela tocou no Walkman, no Discman, no MP3 Player, no Streaming, e provavelmente vai tocar nos implantes cerebrais do Elon Musk. Sempre pra dar aquele gás na corridinha. Que isso? Essa música tá tomando conta de mim? Alguém me ajuda? Que isso? É demais! É muito empolgante! Eye of the Tiger, da banda Survivor, apareceu pro mundo no Rock 3. Aliás, pra mim, o Rock 3 é o melhor dos filmes do Rock, empatado com o 4, 2, com o 1, o 5 e o 6. Essa música conseguiu ser mais sucesso que o tema original do Bill Conti, que já era maravilhoso. Aqui também tem três faixas cantadas pelo irmão mais novo do Stallone, o Frank Stallone. Desculpa aí, Frank, a gente vai ouvir um pouquinho mais a outra música. Ele tá só... Olha, se tem um cara que sabe casar som e imagem, é esse carinha de anjo aí. Na real, dava pra falar de qual que é o trabalho dele, mas eu escolhi Pulp Fiction, que também tem trilha de corridinha. Se assim como eu, tu tem idade pra saber que essa música não é do Black Eyed Peas, Irmão, tá na hora do chegar pra anual. E se tu já conhece essa cena clássica, e o John Travolta, então... Agora eu quero ver se tu pega essas referências aqui. E como se não bastasse, o Tarantino ainda colocou mais um musicaço aqui. Vamos mandar aí, ó, cinco semifusas do Review do Lucão, que Pulp Fiction merece. A semifusa é uma célula rítmica, é uma figura musical que corresponde a meia fusa ou a um quarto de semifusas. Outra mega trilha, Trainspotting, que aliás, até a gente fazer o roteiro desse episódio de Review do Lucão, eu chamava de Trainspotting, por algum motivo que eu não sei explicar. Mais música de correria! Essa é a parceria do Iggy Pop com o David Bowie. Tá bom pra vocês? E o que dizer da próxima? Respira que agora é só love. A Whitney Houston fez o pacote completo nesse filme aí. Sucesso eterno na tela e em disco, que é até hoje o álbum de trilha sonora mais vendido da história. E a gente segue nesse clima gostoso da sofrência. Chora, sintetizador de baixo! O Tom Cruise fica até mais alto com essa música. Ah, tu duvida? Valeu, Tomzinho! Tamo junto, irmão! Bom, esse Review do Lucão acabou, mas Filme do Nau, tu curte quantas vezes tu quiser, igualzinho as tuas músicas preferidas que tu encontra no Claro Música. Mas e aí, qual o filme que tu não cansa de ouvir? Conta pra gente! Hashtag Review do Lucão! Hashtag Tá Tudo No Now! Hashtag Vejo com os olhos e ojo com os ouvidos! Hashtag Kevin Bacon é bom no hambúrguer! Até mais! Mano, eu zoei o Tom Cruise, imagina! O cara não vai dormir essa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri